O sonho de mim com o Fielo foi por necessidade, então precisava de motorista para atender e me mandaram eu. E eu chegando lá, amei, fui paixão à primeira vista e o pessoal também do Fielo gostou muito do meu trabalho. Então desde 1995 eu venho prestando serviço para o festival. O maior trabalho é buscar no aeroporto, me levar para os hotéis, do hotel levar para o almoço para jantar, porque normalmente é sempre longe do hotel os restaurantes que almoçam e jantam. Os festivais terminam muito tarde, muitas vezes, entendeu, tarde. Então você tem que levar eles de volta para o hotel, esperar eles se arrumarem e levar, entendeu, sabe, de volta. Cheguei muitas vezes, entendeu, de chegar em casa meia-noite e saí 3 horas da manhã para rodoviário, para aeroporto, mas nunca tive sequelas, tive problema não. E também nunca tive assim horário para mim ir para parar. Precisa entender, vamos fazer. Alguém tem que fazer. Sempre é melhor, entendeu, do trabalho de todo mundo, entendeu, eu sempre fui e saí muito bem. Gosto, entendeu, sabe, daquele contato. Tem pessoas, teve motorista, aqueles que não gostam de trabalhar no meio, entendeu, daqueles pessoal, aí para o cabo. Sabe, tem às vezes, entendeu, assim, meio complexo de trabalhar, entendeu, sabe, com atores, né. Eu acho que cada um na sua, sempre foi respeitado, respeito a opinião de todo mundo. Um amor, você está com etnias, com pessoas diferentes, entendeu, sabe, do mundo inteiro. E muitas vezes você se comunica, entendeu, sabe, é o maior barato, você sabe, podia, fala porcaria nenhuma, sabe, mas não se comunicava, se entendia muito bem, perfeito, sabe. Eu gosto muito, entendeu, de atender, sabe, os atores, né. São pessoas que estão fora do seu próprio país ou do seu próprio ambiente. Então, eu gosto de trabalhar com eles, porque eu gosto de fazê-los sentirem, entendeu, bem e levar uma boa impressão, sabe, aqui da gente. Sabe, às vezes a gente sair, conversar, almoçar juntos, entendeu, sabe, eu sempre estava, sabe, eu gosto muito disso, sabe. Eles sempre levam uma boa impressão, sabe, do festival, do Brasil. Eu gosto também de trabalhar com o filho, por participar, assistir as peças. O mais curioso foi quando teve uma apresentação, sabe, no Vicente Rijo e a turma não sabia, entendeu. Ninguém tinha assistido a peça antes, um achou que o outro tinha assistido e fizeram a peça ao ar livre e era todo mundo nu, sabe. Aí foi aquele, assim, cheio de criança, o portão aberto e tal, foi aquele chocante, sabe. Pior que era três dias, né, e a peça tinha que ser repetida. Mas foi assim, um cômico, sabe, foi assim, muito interessante e todo mundo se assustou quando viu, né, da direção do filo, né. Porque ninguém esperava que a peça era daquela maneira, sabe, mas foi uma peça muito bonita. Que a grandeza da peça, entendeu, sabe, supriu aquela necessidade, não tem você aquela repercussão, sabe. Eu vou falar uma coisa, os bastidores são muito mais bonitos, muito mais interessantes, sabe. Você vê pelo outro lado, é fantástico. Você vê pelo outro lado, é fantástico.